E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vim trazer para vocês o unboxing. Eu recebi aqui o Chromecast, um aparelhinho sensacional da Google e quero fazer com vocês o unboxing aqui bem rápido. A embalagem do aparelho é bem bacana, uma embalagem bem pequenininha, eu achei que era um pouco maior, mas tudo bem. E a embalagem é bem bonita, tá? Então aqui são todos os lados da embalagem. Legal, aqui tem um negócio que você pode puxar, ó, para o cara deixar na loja para vender, deixar a embalagem pendurada. Aqui tem algumas instruções, vamos dizer assim, plugue na TV, conecte no seu aparelho e depois mande o que você quiser. Pro Google Chromecast. Ele funciona com HDMI, é claro. Aqui atrás mostra alguns aplicativos que são compatíveis aí com o Chromecast. Play Store, Netflix, YouTube, esse aqui eu não conheço. Google Chrome. Aqui tem uma imagensinha mostrando o cara passando um filme para a TV. Então, muito bacana mesmo. E ele é compatível com Android, iOS, OS X, Mac OS e Windows. Então vamos lá, vou abrir a embalagem. Tem que primeiro cortar aqui, então vou passar a faquinha aqui primeiro. Beleza, tirei o lacre e agora é só abrir. Então, tirar aqui a embalagem. Essa aqui, coloco aqui no canto por enquanto. E tá aqui, Chromecast. Bem bonito mesmo aqui o logo do Chromecast. Como é que abre aqui? Ah, tem um outro lacre ainda. Bem bacana, bem fechado. Isso aqui é legal para garantir que ninguém abriu a sua caixa. Mas enfim, fiz cagada, não precisa tirar esse lacre aqui não. É só fazer isso aqui, ó. Pronto. Enfim, erros de principiante. Então tá aqui, tem as instruções, plugue na sua TV, depois configura ali e pronto, já tá funcionando. Isso aqui é o de menos, depois eu vejo. Aqui tem o Chromecast, muito legal. Ele não é USB, é HDMI, vocês estão vendo aí. Bem bacana mesmo. Tem um plásticozinho em volta. Aqui é para você plugar aqui o cabo USB para você carregar ele, porque infelizmente a HDMI não passa energia, então você tem que plugar no USB da TV ou ligar na energia, na tomada. Infelizmente. Mas tudo bem. Nada que seja tão trabalhoso de se fazer. Bem bonitinho mesmo. Não é muito pesado, mas também não é muito leve. Então a gente tirar aqui. Proteção aqui, bacana. E aqui dentro vem os cabos que eu falei para vocês. Aqui ó, você pluga aqui atrás e liga no USB da sua TV para carregar a energia dele. Ou se a sua TV não tiver USB, sei lá, acho difícil não ter, você coloca na tomada. Deixa eu ver se é bivolt isso aqui. Aqui ó, é bivolt. Deixa eu ver se foca. Beleza, show de bola. Então vou colocar aqui no cantinho. O que mais que vem? Vem isso daqui. Hum, bacana. É um extensor aqui de HDMI. Legal também. E por último, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Não. É, por último, um manualzinho bem pequenininho mesmo. Bem legal, sei lá. Nenhuma lista aqui, né? Mas enfim, é bom ter. Então é isso. Era só para mostrar para vocês o que vem dentro da caixa do Chromecast. Lembrando que vai ter um review aqui no canal e no site falando sobre ele, como ele funciona, se ele funciona bem ou não, se serve para alguma coisa ou não. E enfim, é isso, tá? Se vocês quiserem comprar ele, eu comprei ele no Mercado Livre, vocês acham aí para um preço bem legal por lá. E é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você é um youtuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também, e um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas 1 dólar naquele mês, no outro mês você recebe esse 1 dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí